A mamãe bate palmas de contente Do papai rejubila alma festiva Cantam risos pelo ar Que é que motiva Essa emoção que alegra toda a gente É que, abrindo a boquinha sorridente Bebê, no róseo alvélo da gengiva Deixou ver a promessa, a perspectiva O breve ensaio do primeiro tente Agora, a acompanhar-lhe o crescimento Dia a dia a mamãe internecida Terá para o dentinho o olhar atento Outro virá depois, outro em seguida E ele, o bebê, com um sólido instrumento Com que no mundo se defenda a vida O amor, o bebê O que é, o bebê tente